Justiça manda leiloar templo gigante da Igreja de Valdemiro Santiago. A Justiça de São Paulo decidiu leiloar o Templo da Igreja Mundial do Poder de Deus localizado em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, em razão de uma dívida de cerca de 409,8 mil O imóvel, de 46,8 mil m² e capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas, foi inaugurado em 2014 pelo apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja. Além do templo, o edifício possui um setor administrativo com cinco pavimentos, piscina e estacionamento para 813 automóveis e 162 motos. A decisão de leiloar o imóvel, atualmente desocupado, foi tomada pelo juiz Luiz Fernando Guerra em um processo movido pela empresa Guima Conceco Construção. Serviços e Comércio O imóvel é avaliado em 33,47 milhões de reais, de acordo com o documento homologado pelo magistrado. A Guima Conceco foi contratada em 2017 pela Mundial para realizar serviços de limpeza, controle de pragas e limpeza de caixa d'água dos templos do Brás, sede da Mundial e de Santo Amaro, a subsede. Em 2019, no entanto, quando começou a entrar em crise financeira, a Mundial não pagou três parcelas do contrato underline os 409 mil reais cobrados, incluem correção monetária, juros e multa. A Mundial, que sofre atualmente uma série de cobranças judiciais por dívidas, fez um acordo para pagar o débito, mas não o cumpriu. Argumenta que o fechamento das igrejas durante a pandemia do coronavírus agravou muito a sua situação econômica. Em documento enviado à justiça, a igreja não contesta a dívida com a Guima Conceco, mas tentou anular o leilão argumentando que o imóvel vale muito mais do que o valor homologado pelo juiz. A não suspensão do leilão poderá acarretar em grande prejuízo patrimonial para a Igreja Mundial, afirmaram seus advogados à justiça. Segundo o laudo apresentado pela Mundial, o prédio vale cerca de 260 milhões de reais. O Tribunal de Justiça negou, no entanto, o pedido afirmando que a igreja perdeu o prazo para questionar a avaliação homologada. O leilão deve ser realizado no dia 10 de maio, mas a Mundial ainda pode apresentar novos recursos. Outras empresas que cobram dívidas da igreja estão pedindo à justiça para que valor obtido no leilão também seja utilizado no pagamento dos seus créditos. Ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Valdemiro Santiago fundou a Igreja Mundial, em Sorocaba no ano de 1998, em seu site. A igreja contará atualmente com cerca de 6 mil templos em diversos países. E você, o que acha? Deixe seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos, um abraço do canal Bequerral. E até mais! E até mais! E ative o sininho para receber nossas notificações. e até mais! E ative o sininho para receber nossa notificações.